O selo prata, 30 anos, sem repetição Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Eu vou tocar agora o canto pra você ouvir Mas se você quer entender tudo o que nós fizemos aqui Você assiste esse vídeo até o final Eu vou te explicar quantos arquivos você vai receber Quais foram os formatos que eles foram gravados Como você vai fazer pra baixá-lo aí no seu computador Eu vou tocar agora pra você ouvir Então escute esse canto e entenda tudo o que nós fizemos nele Fique comigo até o final Play, escute o canto aí Fique comigo até o final Fique comigo até o final Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você acabou de ouvir o selo prata, 30 anos, sem repetição. Você vai entender como foi feita aqui essa nossa edição. Observe também que já no começo tem os pialados, né? Sempre no padrão. Sempre no padrão que a gente sempre coloca aqui. Um segundo tem o pialado, mais outro segundo. Dois segundos mais um pialado, mais dois segundos o terceiro. E depois de cinco segundos inicia o canto. Esse é um padrão. E já de canto para canto nós temos um tempo de canto para canto de 30 segundos. E a sequência aqui nesse canto é da seguinte forma. Observe que tem aqui uma cantada com três repetições. Outra cantada com três repetições. E uma cantada com seis repetições. Esse aqui é o módulo. Nesse caso aqui, o módulo do selo prata 30 anos, sem repetição, é esse. Ele repete durante 30 minutos. Ele vai seguir durante 30 minutos até chegar no momento da pausa, no momento do intervalo. E no momento do intervalo, nós gravamos a mesma sequência em três arquivos diferentes. Nós colocamos 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio, 30 minutos de canto, 15 minutos de som de ondas do mar, 30 minutos de canto e também 15 minutos de silêncio. Aqui está. São essas as três sequências de canto que eu vou te mandar. Nós temos aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. Aqui nós temos 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio. E aqui nós temos também 30 minutos de canto e 15 minutos de som de ondas do mar. E você receberá seis arquivos de áudio. Presta atenção, seis arquivos, sendo que três arquivos são gravados em WAV com 4.1 QHZ 16 bits e mais também três arquivos de áudio que você também receberá no formato de MP3 de 320 kbps. Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD. É uma alta resolução de som. Então você receberá estes arquivos para ser baixados aí direto no seu computador. Espero que até aqui você tenha entendido. Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto. Presta atenção no vídeo. É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador. Nós vamos disponibilizar o link que vai lhe permitir baixá-los sem sofrer nenhum tipo de perca destes arquivos. O áudio manterá a frequência certa, correta, como ele foi gravado aqui no nosso computador. Estes arquivos estão hospedados em servidores que não compactam os arquivos. Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui, você recebe aí no seu computador. E depois de você haver baixado, muito fácil você fazer isso. Depois de você haver baixado no seu computador, você pode colocá-lo no seu cartão de memória, no seu pendrive. Se o seu aparelho não lê o WAV, ele vai ler o MP3. Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos na raiz do seu cartão de memória, o pendrive. Olha só pessoal, é muito bom dizer para vocês, não adianta você tentar passar para o seu pássaro um canto fora de frequência. Claro que você pode entrar aqui no YouTube e baixar o áudio de qualquer pássaro, de qualquer vídeo. Se você não souber fazer a edição, se você não souber fazer a formatação para que o canto fique dentro da frequência correta, você vai tocar para o seu pássaro um barulho. E esse barulho significa dizer que ele não vai entender como um canto e por isso ele não aprende. Portanto, nós disponibilizamos para vocês esses arquivos gravados com alta qualidade, com alta frequência. Tudo isso para facilitar para você e você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar. E se você ainda não é inscrito aqui desse canal, se você ainda não se inscreveu, aproveita, clica no botão aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu comentário. A gente adora ler tudo o que vocês comentam aqui no nosso canal. Divulgue aí nos grupos, coloque nos grupos que você participa. Se você participa do grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, coloque o nosso vídeo aí. Eu só tenho a agradecer pela preferência de todos vocês aí. Um forte abraço e até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.